O mundo de Runeterra tem vários personagens muito maldosos, desde espectros a psicopatas, ladrões, assassinos e todo tipo de personagem que você imaginar. Pensando nisso, resolvi reunir algum deles num vídeo só. Fala Runeterrax, como é que vocês estão? Eu sou o Snuckle e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom gente, hoje eu tô aqui para estrear o primeiro vídeo de top 7 do Runeterrax. O primeiro, como vocês já viram, é o top 7 personagens mais maldosos de Runeterra. Então já vou pedir para você deixar o seu like para dar aquela força, se inscreve no canal para ficar sabendo de todos os vídeos que saem toda semana. Não se esquece das nossas playlists separadas por categorias para você encontrar o vídeo que você quiser. Me segue nas redes sociais, onde eu tô falando sempre sobre lore e etc. E claro, eu queria deixar aqui o agradecimento aos membros do canal Runeterrax, os Runemembros. Essa ajuda extra que vocês dão é muito importante para manter o projeto e podem ter certeza que eu sempre vou fazer valer a pena. Então se você quiser se tornar um membro, vê aí embaixo. São vários benefícios, desde emotes, acesso antecipado a vídeos, adicionar nos jogos, até poder escolher tema de vídeo. Beleza? É isso, eu vou deixando de enrolação e bora para o vídeo. A Evelyn é um dos demônios que ronda Runeterra, como o Nocturne, por exemplo. E assim, é meio problemático a gente falar de maldade quando a gente fala de um ser que é um demônio, porque aí a gente tá falando de algo que já tem a maldade inerente. Talvez um demônio nem saiba o mal que ele faz, entendeu? Mas como eles causam muito problema na vida dos mortais e, enfim, na galera de Runeterra, eu resolvi trazer eles para cá, para esse vídeo, através de um representante. Dessa vez eu escolhi a Evelyn, né? Eu preferi escolher ela porque ela tem mais esse contato direto com os seres mortais, ela tem toda uma parada de escolher as vítimas, sabe? Tem uma coisa meio sádica, né? Ela atrai eles. Ela é meio que feito Elise, assim, só que de uma forma bem mais maldosa, sabe? Fora que ela tem ligação direta com a história da Vayne, né? Foi ela que matou os pais da Vayne e se não fosse por ela, a caçadora de demônios de Demacia nem existiria. Então a Evelyn tá constando aqui no top 7. Não dá pra falar de maldade sem falar do Gangplank, né? Ele por muito tempo foi o rei dos ladrões de Águas de Centina e a gente consegue ver na lore, nas vezes que ele aparece, como ele é um cara extremamente egocêntrico, tem aquelas loucuras de poder, sabe? De querer dominar os outros. E fora tudo isso, ele é um puro ditador, digamos assim. Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas foi o GP que matou os pais da Miss Fortin, né? Inclusive, ele deu um tiro na própria criança que a Miss Fortin era na época, ou seja, ele matou uma criança a sangue frio. Ou ao menos tentou, né? Então assim, você vê como o GP tem uma parada meio psicopata nele, sabe? E também tem um outro fato que eu me lembro bem, que é quando ele pega o Graves, porque o Teth e o Graves estão lá meio que tentando saquear alguma coisa que era dele, e ele faz o Graves meio que quase ser morto ou afogado. Então assim, ele tem toda uma parada sádica. Tudo bem, ele é um pirata, mas enfim. Eu acho que cabe bem o Gangplank aqui na sexta posição. O Ekarim, ele é um dos personagens mais filhos da mãe da Lore, sabe? Ele matou o próprio superior dele só pra assumir o cargo, porque ele é extremamente ambicioso. Ele, pra quem não sabe, foi quem manipulou o Viego inicialmente ainda lá em Camavó, pra que o Viego oprimisse a população e qualquer pessoa que fosse contra as atitudes do reino. Eu arrisco até a dizer que o Viego só ficou extremamente louco porque o Ekarim plantou minhocas na cabeça dele. Fora toda a manipulação que ele fez com a própria Calista, convencendo ela a contar pra Viego e mostrar as Ilhas das Bênçãos pra ele. E no final de tudo, mudou a famosa traição, né? Quando ele empala a Calista, enfiando a lança dele nas costas dela, matando a General. Então, o Ekarim, ele na quinta posição aqui é mais do que merecido. Ele só não tá mais alto nisso porque, acredita ou não, tem gente pior do que ele. Se Runeterra já teve algum ditador, a gente pode dizer que o Mordekaiser foi o maior deles. Esse personagem passou pelo mundo duas vezes e, nas duas vezes em que ele passou pelo mundo, ele causou sofrimento, derramou sangue e oprimiu pessoas. A encarnação mais conhecida dele é a do Mordekaiser, né? O Revenant de ferro que ergueu o bastião imortal. E foi nessa encarnação que ele conquistou boa parte dos territórios ao norte de Valoran, onde todos ficavam sob o comando dele e quem entrasse no seu caminho seria esmagado. Vocês querem uma prova da maldade do Mordekaiser? Ele torturou um Iordo. Ou seja, vocês querem algo pior do que torturar um Iordo? O Veigar só é o Veigar como a gente conhece por causa do Mordekaiser. E agora, como se não bastasse depois dele morrer pela segunda vez, ele tá numa outra dimensão, construindo um exército gigantesco pra voltar pra Runeterra e aí então, causar o maior dos massacres que a gente vai poder ver. Por isso, ele tá na quarta posição. Ah, Trash, Trash, Trash. Bom, se não fosse pelo Trash, basicamente, as Ilhas das Sombras não existiriam, porque foi Trash que falou pro Viego onde é que tinham as águas abençoadas, onde o Viego banhou a Sode e ela, morta-viva, enfiou a espada no peito do rei, que se tornaria o rei destruído. Ou seja, é a partir do Trash que se desencadeia a sucessão de acontecimentos que levam as Ilhas das Bênçãos à ruína. E como se não bastasse isso, depois que ele se tornou um espectro, ele vive por aí, ou melhor, ele anda por aí, né? Porque vive ele não tá. Torturando, matando e sequestrando almas pra sua lanterna, como a exemplo de Senna e Lucian, que são claras vítimas da maldade desse espectro. E eu digo uma coisa a vocês, ele é um dos pilares do evento da ruína. O Singed é um químico louco, o Zhaunita, que foi contratado pelo Império Noxiano na época da Primeira Guerra de Noxus contra Ionia, pra usar das suas armas químicas contra os Ionianos. E é por causa dele que uma sucessão de acontecimentos desgraçados acontecem nas histórias de, por exemplo, Riven e Yasu. E é por causa dele, por exemplo, que o Suen não recebe os seus reforços e perde a guerra também, matando um monte de gente. Ou seja, as loucuras desse psicopata geram uma sucessão de desgraças na vida de vários personagens, sabe? E o Singed é muito importante pra esse arco de história da Primeira Guerra, porque é a partir das ações deles que o desencadear da guerra acontece, sabe? E assim, né? Aqui eu tô só falando desse arco de guerra, né? Porque o Singed também apronta as loucuras dele, né? Lá por Zaun mesmo que a região de origem dele. Enfim, né? Não só por essas ações dele em relação à guerra, mas também pelas loucuras que ele faz na própria Zaun, né? Na minha opinião, ele merece estar aqui no top 2. Na primeira posição, eu coloquei a LeBlanc e não foi nem pelo meme de, tipo, colocar a LeBlanc aqui, ó, ela tá em todo lugar. Não. A LeBlanc é fundadora da Rosa Negra, uma organização secreta que manipula tudo o que pode pra conseguir tudo o que quer. E é tudo mesmo, porque, assim, as ações da Rosa Negra não medem esforços. A gente tem algumas provas, como a questão da própria Hel, por exemplo, né? Que era uma espécie de rato de laboratório, onde Noxus e a Rosa Negra testavam uma série de poderes arcanos e mágicos. E assim, é coisa muito absurda. Hel tinha que ferir os próprios amigos. Os que eram considerados fracos eram descartados. E assim, aqui eu tô falando só desse arco da Hel, porque a LeBlanc é quem manipula o Borandárquio pra invadir Ionia, ou seja, todo o sofrimento que Ionia, né, sofre, é causado por uma motivação da LeBlanc manipular o Borandárquio, né? Com a própria Demacia, no lugar em primeiro escudo a gente vê que ela também, as cordinhas delas por Demacia, enfim. A LeBlanc tá causando o caos em todos os lugares de Runeterra, praticamente. Aqui eu tô falando de cabeça, então não vou lembrar de tudo, mas uma coisa é fato. Ela não tá nem aí pra ninguém. Se você tá sofrendo, ela não se importa. Então é isso, Runeterraques, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar, se inscreve no canal. E gente, vocês gostaram desse formato de top 7 de lista? Se vocês gostaram, comenta aí embaixo e dá dica aí de temas, né, top 7 isso, top 7 aquilo, que com certeza vai me ser útil, vou anotando aqui e vou usar no futuro, beleza? Bom, valeu pela força de sempre, um abraço em todo mundo e até a próxima!